Por que brasileiras fazem isso? Olá gente, meu nome é Olga, mas eu estudo português e quero falar com todos vocês sobre seu país misterioso Onde morem pessoas misteriosas que fazem coisas que gringa russa não entendo nenhuma vez, na nenhum momento Então eu só estudo português e às vezes vou falar com errados, desculpa Mas não posso esperar mais, quero falar para você algumas coisas estranhas que eu não entendo Por que vocês fazem isso? Para mim, como para a russa, esse momento é extremamente estranho e agora você vai saber o que eu não entendo completamente Primeira coisa, por que brasileiras sempre comem arroz? Por que arroz? Arroz é comida asiática e na minha cabeça e na cabeça de todas as russas, pessoas no Japão ou na China, por exemplo, comem arroz cada dia Mas agora, quando eu explico para meus amigas na Rússia que brasileiras comem arroz cada dia, dia, cada E quando brasileiras falam sobre, eu quero alguma comida normal, eles sobrepensam nesse momento sobre arroz Arroz, por que arroz? Por que você escolheu exatamente arroz? Para os brasileiros, você pode escolher macarrão ou batata ou alguma outra mingão Tem tão muitas opções de garnição, mas você escolheu arroz Eu não entendo nada na sua cardápio quando eu chego no restaurante Porque tem só opções, peito de peru, alguma outra filé mignon, castelo, lalalalala Mas eu não entendo o que é para garnição E eu pergunto, mas o que tem para garnição? E todas as pessoas pensam que eu sou louca, por que? É só óbvio, para garnição, arroz Arroz para garnição, menina russa Coisa número 2 Pessoas brasileiras, por que você anda na rua, na botas E depois entra em casa e usa botas da rua em casa? Para mim essa só estranha Quando eu vou no apartamento dos meus amigos Aqui no Brasil, primeira coisa que eu pesquiso Quando eu entro no apartamento Eu pesquiso lugar para botas, para botas da rua E eu pesquiso algumas chanelas que eu posso usar no apartamento Mas ninguém entende nada O que a gringa russa está fazendo de novo Eu tento tirar as botas E ninguém entende o que eu estou fazendo Eles falam para mim Você pode ficar com suas botas da rua Não tem nenhum problema Mas na Rússia Na Rússia a gente não faz isso Se você vai no apartamento Algumas amigas na Rússia Primeira coisa que eles vão esperar Que você vai tirar suas botas Eu não entendo nada como você Mas na verdade sim Suas ruas mais limpas que ruas na Rússia Mas de qualquer maneira Para mim é muito estranho E não entendo por que brasileiras fazem isso Coisa número 3 Por que brasileiras beijam e abraçam pessoas estranhas? Eu não sei você e você não sabe de mim Por que a gente vai abraçar agora? Você precisa ver minha cara Quando eu encontrei a primeira vez Pessoas brasileiras aqui no Brasil E eles tentei Eles tentou Eles tentam E eles tentam beijar de mim Olá gringa Tudo bom com vocês? Tudo bom? Sim, eu acho quase como isso Eu não entendo por que brasileiras fazem isso Porque na Rússia você pode beijar ou abraçar Quando você vai encontrar as pessoas Na vez número 2 ou 3 ou 4 Mas não na primeira vez Na primeira vez a gente tem distância Mas agora eu acho que eu gosto de abraçar Eu gosto de abraçar muito Coisa número 4 Que eu não entendo É como pessoas brasileiras Bebem cerveja tão gelada E não tem dor de garganta cada dia Fala sério pessoas Até no inverno Quando tem só 15 graus E na rua Tão frio Eu não gosto de ficar na rua Eu posso ouvir pessoas do buteco Que bebem cerveja extremamente gelada Com essa copa de plástico Onde ele deixa cerveja Para não ficar quente Quente? Mas na rua tão gelada E vocês bebem cerveja tão gelada Eu quero só tomar alguma chá quente Para ficar melhor Mas não Brasileiras gostam Cerveja gelada mais Gelada no mundo Com pedaços de gelo Gelada Gelu com gelada Para mim Essa é muito frio Mais frio a cerveja na minha vida Eu bebi no Brasil Próxima coisa muito estranha Que eu não entendo Por que brasileiros fazem isso É sua paixão das chinelas Sério pessoas Aqui no Brasil Lojas das chinelas Na todas as esquinas Você pode encontrar pessoas com chinelas No supermercado Na feira Na praia No shopping Na rua Às vezes no escritório também Para vocês Chinelas Algumas botas universais Você pode usar chinelas Na qualquer momento Na qualquer lugar Para mim essa coisa É tão estranha Quando eu vou para algum lugar Eu tento mudar meus chinelos Para outra bota Porque na minha cabeça A chinela é uma coisa Só para a praia Só para a praia Então parece que eu posso usar chinelas Na todos os lugares também E a última coisa Que eu não entendo Então só tenta olhar Para algumas barzinhas Ou algumas botecas No fim de semana O que tem lá no Brasil Tem bastante Bastante Muitas 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 Muitíssimas Pessoas Que fica em pé E bebe toda noite Toda noite Eles bebem E eles Não Ficam Cansados Eles não ficam Cansados Nunca Pessoas Para mim Essa coisa É extremamente Estranha Porque eu gosto De estejar Muito Quando eu vou Estejar Com meus amigos Brasileiros Eles ficam E bebem Absolutamente Normal E eu só quero Sentar Por favor A gente pode ir Para sentar Se você vai Para o bar Na Rússia Ou na Europa E lá Não tem Nenhum lugar Para sentar Eu vou Sair Para pesquisar Outro bar Onde eu posso Sentar E beber Mas no Brasil Não tem Nenhum problema E não tem Nenhuma diferença Pessoas Podem comprar Alguma cerveja Fica em pé Ou fazer Alguma Tipo Vamos beber Juntos E beber Nessa maneira E ninguém Está cansado Ninguém Você tem Algumas pés Especial Não sei Como explicar Isso mais Porque eu Como pessoa Europeia Quero Muitas Suas pés Mas eu Não posso Eu não posso Ficar em pé Tão longe Eu estava Cansada Agora tenho Pergunta Para vocês Vocês sabem Por que Uma gringa Russa Apaixonada Pelo Brasil Assiste Meu vídeo Sobre Cinco Rezões Por que Eu amo Brasil E agora Beijo No coração Todos vocês Tchau Tchau Tchau